Estou me preparando pra dançar com os movimentos das bonecas. Ei, você! Faça uma doação pra boneca! Maluca! De cabeça pra baixo, não perco nada para o circo. Me dê um trocado, meu velho! Aqui, toma! É tudo que eu tenho! Obrigada! Vamos ver o que temos aqui. Ah, finalmente! Posso fazer compras! Uou! Uou! A deusa das bonecas! Preciso ter uma dessas! Oh, não! É cara demais! Não tenho dinheiro pra isso! Queria tanto essa Barbie! O que foi isso? Vamos ver o que é. Uou! Olá! Espere um pouco. Essa boneca precisa de uma grande reforma. Oh, sim! Vamos fazer isso! Hora do banho! Cuidado, garota! Eu disse! Cuidado! Relaxe! Você precisa de um banho de espuma. Essa bomba de bolhas fará isso por você. Vai te deixar limpa e com um cheiro bom. Aqui vai! E mais bombas! Sinta as bolhas! Oh, oh! Proteja-se! Uou! Hã? Gostou das bolhas, boneca? Ufa! Está tudo bem! Ok! Prepare-se para a limpeza, garota! Engenhocas prontas! Vamos começar! Quanto tempo você ficou na lixeira! Você está imunda! Não se preocupe! Você voltará a ser bonita em pouco tempo! Obrigada, amiga! Você precisa de uma boa limpeza aqui! Pare! Pare! Acalme-se, por favor! Agora vamos enxaguar. Você vai ficar fresca como o ar da manhã. Puxa vida! Essas são espinhas! Precisamos espremê-las! Relaxe! Sou profissional nisso! Cuidado! Nossa, garota! Você não deixa de me surpreender com sua imundice! Nunca pensei que uma boneca pudesse ter tantas acnes! Aham! Uh! Oh! Manobra Matrix! Uau! Boneca! Olha pra você! Está super limpa agora! Uau! Sua pele está... Obrigada, garota! O que é isso? O que tem aqui dentro? Eu? Oh, meu Deus! Precisamos de uma operação especial! Uma meleca menos! Tire esse bicho nojento daqui, credo! Não acredito que uma boneca possa produzir tanta cera de ouvido! Bem, por favor, deixe o mais limpo possível! E o... Desculpe, tive uma vida difícil na rua! Quando isso vai acabar? É como um poço sem fundo! Vamos lá, meleca! Ah! Tiramos tudo! Agora está limpinho! Uou! Uou! Querida! Quero fazer xixi! Ou não tenho mais idade pra segurar! Ah, não! É a mamãe! Oh, meu Deus! Eu tenho que te esconder! Vou te cobrir! Não consigo mais segurar! Vou ter que quebrar! Um... Dois... Me deixe entrar! Entre aqui! Tenho certeza disso! Oh! O que eu faço com você? Tenho um plano! Oh! Isso é brilhante! Você sabe que eu vou... Entrar aí! Aham! A mamãe chegou! Uh! Oh! Oi, mamãe! Mamãe, estou tomando banho! Deixe-me em paz! Só tu, guacamole! Eu não queria interromper! Desculpe, querida! Aqui estão alguns petiscos pra você! Aproveite seu banho! Obrigada, mamãe! Ela ainda está aqui? Uh! Ela já se foi! E quase nos pegou! Sim! Oh, morangos! Meus preferidos! Ah, parece gostoso! Oh! Você quer? Aqui está! Tão fresco em meus lábios! Uau! Fica muito legal em seus lábios! Vamos terminar o que começamos! Morangos também são bons pra maquiagem! Impressionante! Vamos testar outras frutinhas em outras áreas! O poder da framboesa! A cor é perfeita pro blush! Sei que você vai gostar! Pronto! Uau! Adorei! Mas acho que ainda faltam as sobrancelhas! Oh, já sei! Pincel para as sobrancelhas! Vamos tentar esse! Hora de fazer o contorno com o pincel! Feche os olhos! Uma chuva forte está chegando! Oh, é um pouco espinhoso! Agora precisamos de um pouco de cor! E... Uau! Ficou fantástico! Adicione laços brilhantes e bonitos! Ainda não terminamos! A próxima é a amêndoa! Precisamos que seus olhos pareçam maiores e mais atraentes! O delineador natural pode nos ajudar a criar isso! Precisamos do carvão dessa amêndoa queimada! Desenhe a linha aqui com uma pequena curva! Um pouco ao redor da pálpebra! Um pouco mais aqui! Não se esqueça do cílio! Uau! Incrível! Uau! Estou me sentindo fabulosa! Oh, você está tão bonita! Vamos fazer o cabelo agora! Uau! Quanto brilho! Oh! Oh! Até demais! Não consigo enxergar! Oh! Assim está melhor! Espere! O que é isso? Loiro e comprido! Que nojo! Iu! Bã! Que nojo! Espere! Essa peruca é perfeita pra você! É... Sei não! Hum! Pronto! Mas precisamos tingi-la pra se adaptar à sua personalidade! Quatro frascos! Quatro cores! Uau! Parece um arco-íris! Tenho certeza que vai ficar incrível! Adoro pintar cabelos! Mais azul e roxo aqui! Deu uma leve esfregada! Agora enxágue bem! Seu cabelo está quase pronto! Uau! Ficou lindo! Seu cabelo está tão brilhante e macio! Lindo! Sim! Uau! Igualzinho a um arco-íris! Sim, amiga! Arrasou! Deixe-me escová-lo novamente pra você! Uau! Maravilha! Atchim! Ai, coceira no nariz! Pena rosa! Uau! Temos decoração de cabelo! Vamos fazer com que ela continue aqui com cola! A cola gruda na pena e a pena deixa tudo perfeito! Penas coloridas deixam tudo mais sofisticado! E pronto! Uau! O resultado ficou melhor do que eu esperava! Vou te mostrar no meu quarto! Ok! Vamos lá! Ahn? Cadê você? Ainda estou aqui! Oh, oh! Ups! Desculpe-me por isso! Ahn! Foi um treino e tanto! Oh, caramba! Ei! Tô igual um caranguejo! Oh, dá pra consertar! Não se preocupe! Só me dê alguns segundos! Você voltou! Obrigada! Oh, meu Deus! Tem crianças assistindo! Vou pegar algumas roupas pra você! As mais bonitas! Tenho duas opções pra você! Qual é o seu tamanho? Oh, meu tamanho é bem grande! Oh, uau! Por essa eu não esperava! Tenho que pensar em outra coisa! Querida! Oh! Oh! Hoje é o seu dia! Sua vez de levar o lixo pra fora! Veja a programação! Ela diz que hoje é o dia do lixo! Tá na hora de tirar! Ahn... Ok, mamãe! Ahn? Espere! Isso é algum tipo de apocalixo? Que tanto! Oh, Deus! As sacolas têm a cor do arco-íris! Ah! É verdade! Você é a boneca mais esperta que já conheci! Hora de reciclar com o estilo! Vamos esvaziar as sacolas primeiro! Excelente! Agora vamos juntar todas! Legal! Saia bonita! Tcharam! Ah, tão elegante! Virou um top bonito! E corsages também! Ah! Você parece a Barbie! Barbie gigante do lixo vestida com sacos de lixo! Oh! Você está linda! Mas tô sentindo frio nos pés! Hã? Oh! Seus pés estão totalmente nus! Hum... Oh! Isso serve! Ah! Meu presente de formatura! Aham! Oh! Vou fazer alguns ajustes! Esses tênis precisam de um novo visual! De brilho! Vou preparar tudo para o pozinho brilhante! Essas sandálias vão ficar muito chiques! É preciso que nenhuma parte fique sem cola! E agora vem o glitter! Dos calcanhares aos dedinhos, vamos cobrir tudo com brilho vermelho! Perfeito! Hum! Oh! Mais uma coisa! Vamos deixar tudo mais elegante e charmoso com algumas pedrinhas! Quanto mais pedrinhas, melhor! Uau! Sapatos vermelhos, dourados e brilhantes! Sou um gênio! Hum? Que cheiro é esse? Uh! Coloque um pouco de desodorante! Uh! As penas corde rosas são as melhores! Uh! O que está faltando? Preciso de um guia! Ah! Muito bem, guia! Mostre-me o caminho para as sandálias perfeitas! Uau! Pequenas fadas da moda! Venham cá, seus insetos encantadores! Vamos criar uma obra de arte juntos! Pronto! Oh! Elas parecem mágicas! Veja! Fiz esses sapatos pra você! Uau! Vamos experimentar! Oh! Ops! Desculpe-me! Estou bem! Não tem problema! Hora de exibir seus novíssimos sapatos com borboletas brilhantes! Uau! Eles são incríveis! Eu amei! E confortáveis também! Uh! Ficaram muito melhores do que eu imaginava! Hã? Uau! Menina, olha só! Uau! Compre o novo conjunto da Barbie! Ele vem com três itens como brinde! Uau! Você também precisa de uma bolsa! E de uma escova de cabelo! Sim! 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 Oh! Tive uma ideia! Aham! O colchão de espuma pode fazer maravilhas quando se encontra com uma mente criativa como a minha! Vamos começar cortando a espuma em uma franja! Assim! Em seguida, enrole até que se pareça com uma flor desabrochando! Oh! É tão macio! Agora coloque a alça na parte de trás e acrescente um lindo laço! E temos uma escova de cabelo bonita! Uau! Oh! É tão gostoso! Em seguida, uma espuma quadrada! Consegue adivinhar o que é? Adicione a tampa e... Tcharam! É um frasco de perfume! Que tal este? Que bom! Um batom! Tenho certeza que já conhece isso! Oh! Fofinho! Acrescentarei alguns detalhes! E uma alça bonita! Legal! Veja o que eu fiz pra você! Uau! Garota! Arrasou! Fiz tudo o que uma garota precisa! Você pode escovar seu cabelo! E retocar a maquiagem! Oh! Esse batom é um arraso! Ah! E não há mais brilho em seu rosto! Você me deixa mal acostumada! Aham! Não se esqueça do seu perfume favorito! Hum! Você está bem? Ah! Eu estou sim! E lembre-se sempre de ver como você é bonita! Com certeza! Esqueci de alguma coisa? Deixe-me verificar! Escova de cabelo, perfume... Acho que você não esqueceu de nada! Não gosto desse visual! Hum! 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 Garota! Você precisa de brincos! Ah! Sim! Os brincos são como uma cereja no topo do seu visual! E esse doce de tira azeda tem a cor perfeita! Mergulhe-o na resina epóxi! Espere! Em seguida, use uma pinça pra tirar de forma simples e fácil! Oh! Veja a resina brilhante em sua cor! Dê uma torcidinha! Ou sim! Agora seque-o com uma pistola de calor! Não se esqueça de nenhuma parte! E pronto! Ah! Meu Deus! Brincos doces! Deu vontade de lamber! Que toque gostoso na moda! Garota, você é incrível! Hum! Joias deliciosas! Droga! Você perdeu seu colar! Deixe-me ver o que eu tenho aqui! Uau! É hora de voltar a fazer artesanato! Vamos transformar esses mini tesouros de borracha em um colar exclusivo! Adicione pérolas pra deixá-lo mais elegante! Esse colar é uma declaração de moda! Você gostou? Adorei! E vou ficar muito elegante com isso! Pode apostar! Você parece uma princesa da moda! Uau! Sapatos brilhantes! Pronto! Bolsa feminina perfeita! Pronto! E a saia! E o top! Oh, meu Deus! O colar! Garota, você é brilhante! Graças a você! Estamos prontas pra festa! O que ela está fazendo lá dentro? O quê? Ela tem uma Barbie em tamanho real? Como assim? Oh, meu Deus! Acho que ela não precisa mais de você! Desculpe, Barbie! Adeus! Ei! Oh, cara! Barbie! Barbie, você está horrível! Definitivamente você precisa mudar sua vida! Uou! Eu deveria parar de ficar no lixo! Vamos começar sua transformação! Uou! Não olhe pra mim! Garota, você é tão peluda! Vamos dar um jeito nisso! O que é isso? Hum! Tão mentolado! Esse produto fará você brilhar em pouco tempo! E glitter? Por que não? Não é bonito? É um esfoliante com glitter só pra você! Pronta? Aham! Basta ficar bem quieta! Mas eu acho que... Vai dar certo! Não fale enquanto a máscara estiver ativa! Você claramente nunca usou uma lâmina de depilar! Está tudo bem! Eu te ajudo, garota! Ficará perfeitamente lisa em pouco tempo! Muito bem! Você está pronta? Diga olá para uma nova garota que é suave e não tem pelos! Uh! Veja como esse pelo está se soltando! Uau! Tanto cabelo! Que loucura! Estão me sentindo estranha? Cadê meu rosto? Agora sou uma boneca sem rosto! Oh, meu Deus! Eu vou consertar isso! Eu prometo! Este será ainda melhor! Relaxa! Aham! Está vendo? Garota! Sério? Pôquer fez? Ah! Ah! Ok! Vamos tentar outra coisa! Aham! Basta deitar e relaxar! Isso tem tudo a ver com cores! Quero trazer seu rosto de volta à vida! A maquiagem é uma forma de arte, sabia? E esta será minha obra-prima! Apenas mais algumas pinceladas! Aham! Uh! Uau! Isso é realmente incrível! Tão inovador! Deixe-me ver! Ei! Vire-se! Não, 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 não! Eu ainda não terminei! Uhum! Nosso ingrediente mágico! Oh, tão macio! Um mixer de beleza! Você verá que isso muda tudo! Pode até achar que está parecendo um palhaço agora! Mas com uma boa combinação, você alcançou o status de rainha da beleza total! Acho que consegui! Não! Temos que consertar esses lábios! Aham! Escolha seu beicinho! Ah, tantas opções coloridas! Ah, este aqui! Uh, essa é uma boa escolha! Beijos com glitter açucarado estão chegando! Ele fica bem em você! Mais glitter, por favor! Passa a chover! Ah, que lindo! Não olhe diretamente pra luz, por favor! Aham! Agora está tudo pronto! Lábios suculentos para uma boneca suculenta! Pronto! Quer ver? Uau! É simplesmente adorável! Veja como estou brilhando! Chega de bagunça peluda pra mim! Oh, você está muito bem! Aham? Quem poderia ser? Estou ouvindo! Você tem uma entrega urgente! Por favor, venha até a porta, senhorita! Estou indo! O que será que me espera? Isso foi muito fácil! Vamos redecorar, certo? O quarto da minha irmã é tão chato! Não se pode negligenciar os pisos! Aham? O que aquele garoto está fazendo? Oh, não! Ninguém está me segurando! Essa boneca aqui vai cair! Aham? O que é isso? Barbie? Ei! Não me toque! O que temos aqui? Você está precisando de um pouco de brilho! Você não tem mais um cabelo chato! Deixe-me em paz! Que estranho! Aham? O quê? Minhas paredes! Ei, você! Como se atreve? Vou sacudir toda a sua estupidez! Dê uma olhada em tudo isso! Ai, ai, ai! Quantos marcadores você tem? O que ele fez com você? Não importa! Você é chata! Bem, pelo menos ele me deu uma ótima ideia! Já ouviu falar de um acidente feliz? Estou prestes a lhe mostrar um! Podemos usar essas cores a nosso favor! Espere até ver! Você fica muito bonita de rosa! Eu me sinto tão bonita de rosa! Meu cabelo é melhor do que o seu! O quê? Garota, calma aí! Preciso adicionar um pouco de açúcar! Ou uau! Joias de lamber os dedos! Basta colocar uma de cada vez! Quer um piercing nas orelhas? Agora vocês têm! Não doeu nem um pouco, certo? Aqui está, seus primeiros brincos! Uau! Eles são fabulosos! Nunca mais vou deixar de usar! Puxa, garota! Esses brincos são perfeitos! E com a combinação... Hã? O que é isso? Está vendo o que eu estou vendo? Esses saltos são tão bonitos! E esse casaco é de morrer! Uau! Quero me parecer com ela! Ah, quem não quer? Como podemos fazer isso? Não é tão fácil assim! Primeiro você precisa arrasar todos os dias! Kitty, você está mais bonita do que sua boneca! Quem eu? Oh, você é muito gentil! Nunca serei tão bonita quanto vocês duas! Ah não, a TV! Ai, acho que está quebrada! Barbie, por favor, não chore! Olha só pra mim! Sou um desastre! Barbie, não chore! Vai dar tudo certo! Encontraremos uma maneira! Ei, garota! Precisa de ajuda! Você poderia ajudar muito! Posso pegar emprestado? Uau! É tão macio como seda! Mas vou precisar de muito mais do que isso! Sim, assim é melhor! Entre lá, Barbie! Isso deve servir perfeitamente, está vendo? Mas será que posso girar? Parece que sim! Uma saia única só pra mim! Muito legal! Conseguimos! Bom trabalho! Obrigada, aranha! Fui esfaqueada! Não se mexa! Isso vai parecer um pouco estranho! Retire isso! Uh, você está salva! E é por isso que eu uso sapatos! E agora precisamos de alguns pra você! Parece um trabalho para o agente Shoemaker! Ah, é apenas uma pistola de cola, bobinha! A cola formará um sapato perfeito! Parece quente, não é? Lá! Ah, assim! Depois de endurecer, é hora de construir o calcanhar! Isso é alto o suficiente pra você? Não se preocupe, ele está ficando brilhante! Agora se livre disso! E vá se exibir! Oh, não quero perder por nada! É isso aí, garota! Sim! Ah, esses sapatos! Os meus não são tão bons! Ah, passei do lixo a riqueza, querida! Ah, lá está ela! Lindo! Sem pelos no corpo, apenas fabulosidade! É bom que as outras Barbies fiquem sabendo, porque eu estou aqui pra ficar e arrasar! E boa sorte pra encontrar essa saia! Ela foi feita especialmente pra mim! Uau! Dá uma olhada nisso! É uma casa dos sonhos! Alguém disse casa dos sonhos? Ah, sou uma Barbie muito falida! É, estou vendo! Ah, eu tenho que pensar em algo! Ah, pelo menos vou fingir que estou pensando! Veja! Espere! Olá! Veja todo esse papelão! Barbie, Barbie, espere! E se eu... Au! Agora você tem uma ideia? Ah, muito bem! Posso fazer uma casa com caixas! Vamos ver! Algumas dobras aqui... Alguns cortes aqui... E... Está pronta! Terminou! Vamos, vamos! Você considera isso concluído? Precisamos de janelas! Ter muita luz solar! O que você faria sem um dedo útil? Você viveria em uma caixa entediante? Bom trabalho, cara! Agora que começa a verdadeira diversão! Temos que ter um toque de cor! E o rosa é sempre a resposta! Uau! Deu uma olhada! Isso é uma esponja? Uh, agradável e macia! Perfeita para a cama da Barbie! Aqui está a estrutura da cama! Isso manterá tudo no lugar! Uh, já não parece agradável e aconchegante? Uma cama digna de uma bela adormecida! É preciso ter muitos travesseiros, é claro! Legal! Agora a minha parte favorita! Um véu romântico! É simplesmente adorável! Mas ainda não terminei! Olá, brilho! A mesinha de cabeceira perfeita! Tem até gavetas minúsculas! Perfeito! Mas o que é uma mesa de cabeceira sem um abajur? De que outra forma você pode ler seus livros, certo? E por último, a cúpula! Adorável! Tem algum clipe de papel aqui? Porque eu preciso de um! Hum, aham! Mas não para manter os papéis juntos! Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Vou dar uma dica! Ele deve ficar no armário! É isso mesmo! Cabides! Para todos os seus trajes fabulosos! Não se pode esquecer de um tapete aconchegante! Tão fofinho nos pés! Está vendo? Oh, uau! Mas ainda vejo um pouco de marrom! Ainda bem que tem alguns retalhos! Agora esse canto vazio é uma piscina! Oh, não se preocupe! Adicionarei um pouco de água de verdade! Só preciso construir a parte externa primeiro! Agora você tem um pouco de privacidade! Hum? Muito bem! Que vem a água! Parece uma piscina de verdade! Alguns degraus para te ajudar! E eu sei que você adora uma sombra! Esse pátio é simplesmente maravilhoso! Adorei! Ei! Tem uma surpresa para você! Está pronta? Uau! Isso é tudo para mim? Uma cama maravilhosa? E meu próprio guarda-roupa? Isso está muito longe de ser uma lata de lixo! Eu tenho até um quintal! Oh, você está tremendo de emoção! Não! Só preciso fazer xixi! Tem um banheiro nessa espelunca! O quê? Eu deveria fazer xixi no chão? Sério? Vamos lá! Opa! Eu me esqueci do banheiro! Oh, mas eu posso consertar isso! Pronto! Eu só preciso dessa peça! E um assento para o bumbum, é claro! Quase consegui! Ah, desculpe me distrair! Aqui está! Seu banheiro está a caminho! E ele deve se encaixar perfeitamente! Obrigada, minha nossa! Você está bem ali? Puxa vida! Isso parece muito ruim! Uau! Você precisava mesmo do banheiro! É tudo colorido! Sim, os cocôs da Barbie são coloridos! Que alívio! Espere um pouco! Hoje não é dia sete! Ah! Tem um encontro à noite! O que eu vou fazer? Não estou pronta para ir a um encontro! Essa é a Barbie do Tinder? Ela está mais bonita do que nas fotos! Eu deveria ter trazido algum presente! Ah! 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 Algumas flores devem deixá-la feliz! Ah! Como você poderia esquecer? Está tudo bem! Eu te ajudo, Ken! Você sempre deve levar flores em um encontro! Mesmo que sejam pequeninas! Apenas corte aqui, mas não totalmente! Em seguida, torce o papel desse jeitinho! E use um arame para manter tudo no lugar! Oh! É muito fácil! Continue até que se pareça com uma flor! E... Tadá! Um buquê inteiro! Use algum papel para deixar bem bonito! Ai! A Barbie vai adorar! Vai! Você me salvou! É tudo ou nada! Espero que ela goste disso! Barbie, é você? O quê? Olá, Ken! Que fofo! São pra mim? Elas são apenas metade da beleza que você tem! Uau! Esse pátio é demais! Eu poderia ficar deitado aqui o dia todo! Ele é tão chato na vida real! Ah! Toda essa construção é exaustiva! Não! Ai, pessoal! Esse encontro é muito chato! Ah! Mas eu posso fazer ser divertido! Lá vai você! Agora, onde está minha caneta de cola quente? Ah! É aqui que as coisas realmente ficam interessantes! Eu só preciso preencher o meio! Um padrão em zigue-zague é o melhor pra isso! Ok! Quase pronto! Agora, vá para o lado oposto! Já lhe parece familiar? São raquetes de tênis! Em outras palavras, nossa cura para o tédio! Prontos pra jogar? Encontrei uma bola! Aqui! Agora parece mais preciso! Então, quem quer jogar? Eu quero! Isso é divertido! Não estou mais com sono! Me mostra o que você sabe! Ai! Você é muito forte! Vou pegar a bola! Não pode ter ido tão longe! Onde está essa coisa? Encontrei! Está demorando mais do que eu imaginei! Ah! Oh! Que diabos você é? E olhe pra esses dentes! Ah! Eu só vim pegar a bola! Calma aí! Não se preocupe! Só estou pegando minha bola! Ah! Você não vai acreditar no que acabou de acontecer! Espere! Com quem o Ken está falando? De onde ela veio? Ninguém mexe com meu namorado! De jeito nenhum! Não posso acreditar! E eu fiz um bolo idiota pra ele! Ele não merece todo esse chocolate! Adeus, Ken! Já chega! Ah! 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 Pelo menos o gosto é bom! De qualquer forma, você não merecia! Nada de bolo pra você! Nem bem! Preciso começar do zero! E dessa vez com glacê azul! Esse bolo vai ficar ainda melhor! Fique olhando! Não podemos nos esquecer do acabamento! Aham! Suave como manteiga! Nada mal! E pra tornar isso ainda mais interessante, dê uma olhada nesse design bacana! É tão hipnotizante! Uau! Acho que está na hora de usar mais cores! Vou adicionar as laterais! As lindas bolachas são perfeitas! Em todos os sentidos! Mas e a parte superior? Algum gel pegajoso, talvez? Ei! Parece uma piscina! Não é incrível? E o ingrediente secreto é... Vingança! Vingança! Oh, Ken! Ninguém mexe com o nosso Ken! Garota! Não é o que parece! E a água é agradável e fria! Agora o bolo está perfeito! Uma delícia para o verão! E nunca mais precisaremos vê-la novamente! Onde ela está? Onde ela está? Ken? Você não vai encontrá-la lá dentro! Acho que ela foi dar um mergulho! O que tem lá? Meu Deus do céu! Que bolo maravilhoso! Você viu minha irmã? Ah, não! Eu não vi nada! Desculpe! Aposto que ela está bem! Vamos lá! É hora da sobremesa! Uau! Que delícia! Ei! Deixa eu dar uma mordida! Hum! 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 Ou é o sapato dela! Isso não é bom! Ou bem! Ninguém vai saber! Enfim! Oh! Vocês comeram bolo inteiro? Não consigo nem me mexer! Olha! Ela está rolando! Ela é muito fofa! Temos que ficar com ela! Ah! Vem cá, sua coisinha linda! Eu a amo! Ah! Vocês dois estão tão bonitinhos! Vou fazer um presente para vocês! Hum! E eu sei exatamente o que fazer! Primeiro vamos cortar esses canudos! Tenho minha pistola de cola quente pronta! Basta passar na lateral do canudo! Em seguida, prenda rapidamente outro! Continue até que fique parecido com isso! Está vendo esses pequenos? Use-os para os cantos! Com calma! Vamos lá! Agora, barra superior! Ajuste perfeito! Adicione as vigas de suporte! E... Temos um balanço! Ei! A cachorrinha cabe nele! Você gostou? Que boa garota! Este lugar realmente parece um lar agora! Venha, querida! Finalmente eu posso relaxar! Espere! Estou sentindo o cheiro de outra coisa! O que é isso? Que nojo! Cocô fresco no novo balanço? Acho que não! Eu só preciso dessa caixinha! Perfeito! O interior deve estar bonito e rosado! Sim, até as laterais também! Queremos uma cobertura muito bonita! Aqui está! Agora coloque um pouco de cola na parte externa! Para uma faixa de brilhos, é claro! Afinal, é para o pet da Barbie! Muito bom! Agora preciso preenchê-lo com areia! Essa grande velha rocha talvez... Hum... Não a coisa toda! Só um pouquinho! Aham... Que chova! Quando estiver cheio, o filhote poderá fazer suas necessidades! Boa garota! Você conseguiu! Bom trabalho! A pequena colher perfeita para o pequeno cocô perfeito! Agora vamos sair daqui! Agora vamos sair daqui! Foi fácil ou não? O lixo é o seu lugar! Preciso de açúcar agora! Hum... Doces! Oh! O que está acontecendo? Isso são espinhas? Ou não? Oh, garota! Olha pra você! Me ajude! O que você acha? Eca! Você tem espinhas! Ah, não! Como ele se atreve? Tá tudo bem! Eu tenho a solução! Fique quieta aqui! Tente relaxar! Está bem! Primeiro vamos aplicar a máscara facial de cola! É preciso cobrir toda a área das espinhas! Oh! Parece um pouco pegajoso e frio! Eu sei, certo? Agora um pouco de glitter para realçar o brilho! Você está bem? Ok! Cuidado com os olhos! Agora é hora de remover! Com cuidado! Ahn... Pronto! Ahn... Oh! Pio de cabelo malvado vai embora! Preciso fazer alguma coisa! Uau, Barbie! Isso é perfeito para os cílios! Aposto que o Ken vai ficar encantado quando vir você com isso! Au! Au! Não dói, não é mesmo? Bem que eu queria! Relaxe! O resultado vai compensar toda a dor! O que é beleza sem dor? Oh, meu Deus! Vamos fazer um pequeno corte! Cílios roxos são a nova tendência, você sabe! Falta mais um e... Pronto! Uau! Eles são incríveis! Oh! Eles são lindos de todos os ângulos! Agora é minha vez de te ajudar! Essa máscara vai te fazer brilhar! Muito bem, vou tentar! Uau! Já estou vendo o brilho disso! Uau! Espere só! Você será meu! Hum... Ups! Hum... Eu não preciso disso! Aqui vamos nós! Hum... Parece tão suave! Parece um pouco cósmico, você não acha? Brilhante! Estrelado! Fácil! Uau! Faço uma pequena massagem pra ajudar a relaxar! Pronto! Vamos tirar isso! Fácil! Uau! Achei que fosse doer! Não dói nada, pessoal! Sinto brilho sem filtrar em minha pele! Perfeito! Ouça! Ouça! Por que você está rindo? Oh! O que é isso debaixo do seu braço? Ah! Oh! Uma Barbie com pelos nas axilas? Hum... Isso deve ser suficiente! Não se preocupe, eu vou ajeitar isso pra você! Uau! Você é a mestre dos improvisos! Pronto! Puxe! Ou... Axila sem pelos! Mais uma axila! Ah! Me coloque no chão, garota! Achei que tinha visto algo! Tenho que ter certeza! Exatamente como eu pensava! Um bigode! Ou... Nós precisamos disso! Tem certeza? Positivo! Ah! Prepare-se, querida! Fique quieta! Isso vai ser rápido e fácil! No entanto, dói um pouco! Uau! Muito delicado! Eu sei que você vai ficar satisfeita aqui! Oh! O que é isso? Uma tatuagem de borboleta? Eu nunca tive isso antes! Vamos tentar! Metade nessa extremidade! Precisamos dar uns tapinhas pra que ela fixe! Vamos ver o resultado! Uau! Incrível! Oh! Meus olhos estão bonitos agora! Mas eles podem ser mais bonitos! Apenas um lenço de papel, caso sua escova tenha sumido! Precisamos de uma cor que complemente as tatuagens de borboleta! A maquiagem poderosa é uma forma de conquistar um crush, não é, Nikki? Hoje vai ser um bom dia para os olhos! Uau! O que você está fazendo? Quem? Eu sinto muito sua falta! As tatuagens dele são muito ousadas! Não! Me dá isso! Me dá, meu Ken! Oh! Ele é incrível! Eu também fiz algumas tatuagens pra você! Uau! Faça com que fique legal em mim! Deixa que eu cuido disso! Toda parte do corpo merece uma tatuagem legal e fofa! Aham! Olha só pra você! Tá muito bonita! Eu tô me sentindo bonita! Sim! É hora de fazer as unhas! Oh! Eu adoro ser mimada! Mas pode estar um pouco quente! Eu posso lidar com isso! Oh! Vamos cortar em um comprimento adequado! Não queremos que elas machuquem seu Ken! E esmalte de sua cor favorita! Ah! Eu adoro roxo! Pronto! Oh! Olha pra minhas lindas unhas! Como estou? Hum! Você está maravilhosa, garota! Hum! Obrigada! Ideia! E curte isso! Aham! Oh! Só um pouco mais curto, talvez! Poco! Rocus Pocus! É disso que eu preciso! Um lindo bracelete com joias! Ele deve servir em você, Barbie! Pronto! Se encaixa perfeitamente! Lindo! Gosto muito dele! Uau! Oh, meu Deus! Você está muito bem! Ah! Você é muito gentil! Oh! Oh! Não, 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 não! Desculpe! Deixa só eu... O que está acontecendo? Muito bem! Precisamos de uma ferramenta! Essa é a única maneira! Não vou deixar você fazer isso! Volte aqui, garota! Não! Isso é um desastre! Estou arrumando seu cabelo! Essa é a única maneira de fazer isso! Ah! Muito devagar! Isso é muito mais rápido! Meu lindo cabelo loiro! Ah! Ótimo! Vamos te dar um novo cabelo! Por quê? Não pode me ver assim! Não se preocupe, Barbie! Seu novo cabelo vai ser fabuloso! O azul é o novo loiro! Afinal, as aulas de costura com a minha avó são muito úteis! Nunca pensei que sua cabeça estivesse cheia de buraquinhos! Oh! Isso é tão desconfortável! Aguente firme! Estamos quase lá! Hum! Você ainda está careca! Me dá mais cabelo! Uau! Olha pra você! Com um cabelo fabuloso! Ok! Vamos colocá-la de volta! Hã? Agora vamos escovar! Veja só! Está funcionando! Mais algumas etapas! Hum! Belo estilo! Oh! Adorei! Eu te disse que funcionaria, garota! Isso! Isso é pra mim! Mal posso esperar pra ver como o meu cabelo está! Hum! Preciso fazer isso! Puxo o cabelo! Oh! Isso é muito legal! Agora pelo buraco do trançador! E vamos ver como essa coisa funciona! Oh! Meu cabelo! Deus! Uau! Incrível! Nunca vi tranças como essa em minha vida! Isso continua até que a mecha fique toda coberta de fios coloridos! Hum! É muito legal! Ei, garota! Oh! Oi! Isso é pra você! Sim! Uau! Meu espírito Simone Biles acabou de chegar! Você precisa de um spray de cabelo colorido! Pulverize com estêncil no seu cabelo! Legal! Ah! Parece tão bonito! Sério? Uau! Barbie, eu adorei! Oh! Olha pra mim! Minhas roupas estão todas sujas! Tudo bem! Vou comprar algumas novas pra você! Tô contando com você! Ai! Isso é água quente? Pelo menos me avise antes de despejar, está bem? Oh! Desculpe, desculpe! Erro meu! Uau! Você tá tão linda! Eu tô me sentindo, linda! Ah! Meu príncipe! Preciso fazer algumas roupas pra mim! Uh! É disso que eu preciso! É meu remódio! Oh! O que ele tá vestindo? Ah! Ele também lhe com minha sujeita! Vá atrás dele, policial! Hum! Oh! Eu gosto da cor! Cadê a tesoura? Comece a trabalhar agora! Corte em uma linha reta! Fácil! Pronto! Essa parte é como uma saia! Uh! Eu adoro esse tipo de improviso! Haha! Agita, agita e... Voilá! Uh! Nada mal! E a jaqueta! Oh! Obrigada! E quanto a você? Ha! Hum! Uau! Você gostou da minha roupa? Agradecemos ao Ideias Incríveis por esse visual bacana! Uau! Eu preciso disso! Tive uma ótima ideia com essa bucha! Isso vai substituir essas meias feias! Hum! Mais próximo do estilo harajuku, eu diria! Não esqueça que as joias fazem tudo parecer dez vezes mais fabuloso! Haha! Você gosta? Ah! Pode me ajudar com isso? Você quer a mesma coisa? Eu posso fazer isso! Pernas pra cima, saltos minúsculos e meias cor de rosa vão combinar perfeitamente com a sua roupa! Você parece um ícone da moda! Garota, você está maravilhosa! Somos duas! Vamos pra escola! Viva! É assim que você faz sua entrada quando é incrível! Eu tô falando sério! Cara, você tá vendo aquela garota? Ela é uma super modelo! Beijo, beijo, querida! O quê? Quem é essa garota? Que falta de educação! Uau! É você! Você é uma nova aluna, é? Você quer esse pedaço de mau caminho? Aham! Olá! Que bom! Aham! Inscreva-se pra ver mais! Vem aqui!